Tô comendo o Ticolé Tô comendo o Ticolé Olha o projeto Cabelinho na régua Cabelinho na régua Cabelinho na régua Cabelinho na régua Tô solteiro Legulinei 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 Você é vergonha da professor Minhas amigas Muito bom dia pra vocês Eu hoje Eu vou gravar uma slime Vai ser a última do ano E vocês sabem né Eu estou 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 Eu Eu vou Eu estou Eu o